Quem conseguir dropar esse sticker aqui do Major Copenhagen 2024 ganha uma nota, galera, o Donkey Dourado. No momento dourado mais caro do Major, o adesivo mais caro entre todos, tá? Aqui ó, no momento mais barato aqui tá R$2.300,00 na Steam, a galera tá pagando cerca de R$1.500,00 por esse sticker aí nos primeiros dois dias. E isso daqui me lembrou quando o Monese estreou aí no CS2 jogando profissionalmente, cara. Essa assinatura aqui nesse momento tá valendo uma nota e se eu no momento fosse abrir cápsulas, tipo fazer um desafio abrindo mil cápsulas, algo do tipo, eu muito provavelmente iria abrir as cápsulas de assinatura onde está a Team Liquid tentando pegar aí ou esse Donkey Dourado ou um Donkey holográfico. Mas bem, esse vídeo aqui é pra falar especificamente a respeito das assinaturas dos Pro Players porque, bom, a gente tem agora skins Souvenirs que podem receber um quinto sticker, né? Skins que já vem com quatro stickers e você pode aplicar o quinto. E tipo, apesar dos stickers Gold do Major, que eu pego em H24, não seriam os mais maneiros possíveis. Pelo menos agora você pode pegar a assinatura de um Pro Player e aplicar aqui na sua Alpe Souvenir ou na sua K Souvenir, né? Para ela novamente ter assinatura. Mas estão sendo gerados basicamente com F100 assinaturas novamente aqui nesse Major. Música Música E uma diferença agora é que o posicionamento do sticker de algumas skins, né, de algumas armas, tá mudado, né Como é o caso aqui da M4-1S, tem um sticker no silenciador, na AK permanece tudo igual, mas assim, pra aplicar um kit sticker fica complicado, né, de posicionar ele bem tirando no pente Mas eu acho que é longe de ser uma tendência você pegar esses stickers aí de pro players e aplicar em skins souvenirs O que a galera quer fazer mesmo é crafts sem nada dourado, a galera quer sticker holográfico E aqui a gente tem muita coisa boa, começando aí com o zacker holográfico, que é do time da Lean Vision Esse daqui eu acho que pode ser tipo algo como um rocks holográfico, tá Simplesmente por ter um caractere ali, ou dois caracteres, né, que tão bem interessantes E o primeiro caractere parece até um caractere chinês, pode-se dizer É foda, porque tipo, já aconteceu de no passado, né, o rocks, por exemplo, valorizar demais porque era um caractere japonês Então, eu não tenho certeza qual que é esse caractere aqui do sticker da assinatura do zacker Mas ele tá fazendo sucesso já na China E eu não sei não, mas eu também acho que a assinatura do Fallen pode se tornar algo lendário A gente nunca sabe quando que vai ser o último major dele, né Se esse daqui for o último sticker do Fallen, pode se tornar algo bem épico Essa assinatura do hops já deu certo no passado e eu acho que os efeitos holográficos ficaram ainda mais interessantes agora, tá Mano, eu tive que ressaltar também esse craft aqui que eu acho que fica muito bom Talvez aplicado em alguma skinprint stream, tá Escrito arroz doce, assim, né, algo, tipo, engraçado, né Pelo menos pra gente BR Tem esse sticker aqui do Perfecto que eu achei ele bem interessante, bem low-key, a logo dele Tipo, a logo da Cloud9 tá chamando muito mais atenção do que a assinatura dele E bom, o que eu sempre tento fazer é dar uma entendida aí, né, principal logo aí dos players BR, né Se tem alguma coisa muito, muito interessante que vale a pena a gente chegar até a investir e tal, né Como já foi aí no passado, tipo, o sticker do VSM Que eu realmente acredito muito naquele lá a longo prazo, né Pô, vamos ver aqui Eu acho que da PEN e na Imperial nada vai chamar tanto a minha atenção, tá Talvez o sticker do No Way O do Vini é engraçado, mas assim, eu não sei se tem um potencial de valorização Porque é aquilo que a gente viu no sticker da assinatura da LinVision Essa aqui do Zacker, né Muito provavelmente ele valoriza por parecer ou por ser realmente um algarismo chinês Então, talvez a gente não tenha nenhuma logo de um brasileiro que tenha algo, né, em chinês, tipo, escondido assim Realmente Essas assinaturas da LinVision aqui, ó Estão muito insanas, mano Principalmente, ó, a do Melão tá bom Mas principalmente essa do Zacker, a galera na China vai gostar muito Cara, pode ser que dê pra encontrar ainda uma outra coisa diferente Tipo, essa logo do 910 com um raio aqui no meio Eu tô olhando as assinaturas do time da Mongol Porque pode ter algum algarismo chinês aqui ainda, alguma coisa assim, né Mas acho que não Mas na moral, eu tô meio impressionado com essas assinaturas Estão todas muito lindas nesse Major, cara Eu acho que dessa vez a Valve teve um cuidado a mais Pra que tudo fosse feito ali com bastante originalidade E eu acho que é só uma questão de tempo agora pra gente ver crafts insanos sendo feitos E dois stickers que devem permanecer caros aí, pelo menos durante as primeiras semanas São os stickers Donkey dourado e holográfico Como é o primeiro sticker do Donkey É basicamente a mesma coisa que aconteceu lá atrás quando o Moniz jogou o primeiro Major, né Os fãs acabam que querem comprar nem porque o adesivo é super lindo e tal Mas porque é algo raro Talvez nem pra aplicar em stickers, mas pra ter mesmo, tá Então eu não pagaria 300 pila nesse sticker holográfico agora Eu acho que é uma maluquice Muito provavelmente ele deve cair pra 100 conto No mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Tamo junto, um abraço, falou!